Meu nome é Zélia Luiz, sou da Etnia Terena, sou professora aqui da aldeia, trabalho com anos iniciais no ensino médio. Vou mostrar para vocês um pouco da minha aldeia. Então estamos aqui na entrada da aldeia, aqui é a entrada da aldeia, está fechada, tem um portão devido à pandemia e cada morador tem a sua chave para poder entrar. Aqui já é dentro da aldeia, então aqui nós temos a casa, as casas das famílias, aqui está as casas das famílias, a nossa aldeia é formada em círculo, quando foi formada foi decidido fazer a aldeia em círculo. Aqui à minha direita está a casa do vice-cacique, logo em seguida do cacique Jasone. Aqui tem a plaquinha da aldeia, desejando boas-vindas para os visitantes. Aqui tem a plaquinha da aldeia, sejam bem-vindos para os visitantes que chegam aqui na nossa aldeia, para estar conhecendo a nossa aldeia. E logo mais à frente nós temos o relógio do sol, aqui que antigamente os terenas se guiavam muito pelo sol e alguns, assim, o nosso mais velho continua fazendo isso, então esse aqui é o marcador de sol, o relógio do sol. É aqui onde a gente também trabalha com as crianças, vem aqui, explica como é que funciona, né, como é que era antigamente, né. Então aqui, aqui é o relógio do sol, aqui. A gente colocou a máscara, né, porque devido a essa pandemia, a gente colocou a máscara nele também, né. E aqui, aqui embaixo nós temos o campo, né, o campo também onde onde também ela é feito as atividades do dos jogos indígenas também nesse campo, né. E aqui nós temos a loja, a loja de artesanato, onde cada artesão faz o seu artesanato. E aqui dentro, cada mesa é de um artesão e vende o seu artesanato, né. Que é a casa do, a loja de artesanato, né. No momento está sem artesanato devido à pandemia, né, deu uma parada, né. Logo à frente, vocês estão vendo esse casal, né. São artesãos também, né. E eles são famílias que trabalham em lavoura, né. Eles têm a sua, a sua roça, né, para o seu próprio consumo ou para venda também. Já estão vindo já da roça, né. Vão, eles levantam cedo para ir na roça, né. Estão chegando da roça. Aqui estão os banheiros, né, para estar recebendo as visitas, né. É o banheiro da mulher, que significa sé-enó e dos homens, ro-enó, né. E aqui nós temos o quiosque, né. Esse quiosque também foi feito pelos moradores daqui, né, para estar recebendo as visitas. Aqui nesse quiosque, né, a gente costuma acomodar as visitas aqui, para a gente estar fazendo a roda de conversa com eles, né. Para estar apresentando a nossa aldeia, né. Então aqui está o quiosque, né. Aqui a gente, tudo acontece aqui, né. Receber visitas, né. Reunião, né. Reunião de liderança, reunião dos professores, né. Então tudo acontece aqui também. Aqui mais o campo, né, campo de futebol. Como eu já disse, onde acontecem os jogos indígenas, né. Aqui nesse campo acontece o arremesso de lança e o jogo do futebol masculino também, né. E aqui nós temos o campo, o campo, é, campinho de areia, né. Onde aqui também as crianças costumam estar brincando na parte da tarde. No momento eu estou sem criança aqui, mas mais tarde eles se juntam aqui e jogam futebol, né. E também aqui as meninas também jogam futebol. Aqui também onde acontece o futebol feminino de areia, os jogos indígenas, né. Aqui que acontece. E acontece também o arco e flecha, o zarabatana. Acontece também corrida de tora, né. Tudo acontece aqui. A abertura dos jogos, tudo acontece aqui, né. Aqui vocês podem ver, são as casas das famílias. Atualmente aqui nós temos 52 famílias na aldeia Equeruá, né. Equeruá recebeu esse nome porque uma cianosa que hoje já não está entre nós mais, né. Com homenagem a ela, foi, ela escolheu esse nome Equeruá porque é uma fruta típica da aldeia de Mato Grosso, né. Nós não temos essa fruta, é uma comida típica do povo terena de Mato Grosso, né. Por isso essa aldeia recebeu o nome de Equeruá, né, aldeia formada em círculo que representa a união, né, do povo indígena, né. E aqui nós temos o barracão, né, o barracão onde também acontecem os eventos aqui da aldeia, né. Acontece também o aniversário, né, comemoração aqui da aldeia, até as apresentação cultural também é feita aqui também. Quando vem as visitas, né, acontece aqui. É uma escola provisória também nossa, né. E aqui à frente nós temos a escola estadual indígena aldeia Equeruá. Então, aqui é a nossa escola, né, a escola da aldeia, onde atualmente só professores indígenas que trabalham aqui, né. Aqui é a nossa escola. E continuando aqui, temos a escola provisória também. E ainda mais aqui, nós temos o pomar, esse pomar também, onde é feito também as atividades cultural também, quando recebemos visita da cidade. Aí ensinamos um pouco da atividade cultural para os alunos que vêm visitar nossa aldeia. Aí cada um vai fazendo um pouco, né, experimenta um pouco de atirar arco e flecha, zarabatana, arremesso de lanças, brincadeiras, né. Mais aqui para baixo, tem uma igreja evangélica. Aqui embaixo também tem o barracão provisório da saúde indígena, né. Não é a unidade ainda, estamos em luta ainda para ter essa unidade. Então, aqui é uma unidade provisória, né, onde atende a população daqui, né. A enfermeira também, a técnica de enfermagem, também é daqui da aldeia, já é formada, já esse ano vai estar formada em enfermagem, né. Então, aqui continuando em ciclo, estou mostrando para vocês as casas, né, das famílias. Tá vazia nesse momento, né, que é hoje a parte da manhã, né. Na semana é difícil ver alguns, porque alguns trabalham fora da aldeia, né. Tem uns que trabalham na colheita de laranja, eucalipto, tem uns que trabalham também na cidade, né, só chega tarde, né. E tem a lavoura também da aldeia. Onde também a família tem a sua lavoura e cuida. Aí, então, eu apresentei um pouco para vocês da minha aldeia, né, onde a gente mora, né. Devido a essa pandemia, não vamos estar recebendo visita, né, porque todos sabem que estamos vivendo numa pandemia, a Covid-19, né. Não estamos recebendo visitas de escolas de fora, que todo ano sempre vêm aqui, né. E a gente faz a nossa apresentação cultural, fala um pouco da nossa aldeia, né, e a vida dos moradores é isso.